Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que uma menina de 11 anos é resgatada de dentro de um bueiro nesta segunda-feira 2, na cidade universitária, em Maceió. Cinco homens da comunidade participaram do resgate da menina. Um deles põe a cabeça e parte do corpo dentro do bueiro, e é segurado pelos outros pelos pés. Juntos, os homens conseguem tirar a menina do bueiro segurando nos braços dela. Segundo testemunhas, os bombeiros estavam em um açude na região, porque a suspeita era de que a menina teria sido arrastada até lá. Enquanto isso, moradores retiravam a tampa de outro bueiro, na esperança de que a menina fosse arrastada pela água naquela direção. A criança foi levada por uma equipe do SAMU, para o Hospital Geral do Estado, com ferimentos leves e hipotermia. No fim da tarde, a menina recebeu alta médica. Ela foi assistida pela equipe multidisciplinar da área vermelha, fez exames e foram constatadas apenas escoriações. Em seguida foi liberada. E você, o que achou desse resgate emocionante com um final feliz? Deixe seu comentário para sabermos a sua opinião.